Fala família, tudo bom? Tô aproveitando aqui essa viagem Tô na divisa de Alagoas Na realidade de Pernambuco com Alagoas Sentido Bahia E eu quero aproveitar Essa viagem aqui pra gravar alguns vídeos E esse é um Top 5 Motos Trail Crossover Usadas, né? Que a gente pode comprar nesse momento aí De crise De falta de moto Mas antes eu quero pedir pra você Deixar logo o joinha, se inscreve aqui no canal Esse ano Eu vou fazer algumas viagens Fiz agora uma viagem De Malacabada Pra Recife Salvador Recife, tô agora voltando E depois eu vou descer até O Paraná Com ela E vou parar em Campinas Depois eu volto pra Campinas Pra que ela faça A revisão dos 10 mil quilômetros Então Me ajuda aí Já deixa logo o joinha Me segue lá no Instagram Arroba Chico Com as marcas As motos estão chegando Porque tiveram problemas com a logística No final de 2020 E a previsão é que a partir de março E a previsão é que a partir de março A situação melhore Pra marcas que importam suas motos Pras binárias A situação está muito feia Porque eles estão com atraso de entrega Desde 2020 E aí a gente está com o mercado Inflacionado Tanto de moto zero Quanto moto usada E com escassez de moto Tanto zero quanto usada A situação está muito feia Pessoal Então aqui eu vou dizer Algumas motos que São viáveis Pra Dupla função Vamos falar assim Pra você usar Na rodovia Fazer uma viagem dessa aqui Como eu estou fazendo Uma viagem longa Essa é uma viagem De 850 km Ida e volta Vai dar 1700 km E eu estou com uma moto De 411 cilindradas Mas que equivale aí A uma motocicleta De 250 cilindradas Essa moto aqui Ela só tem 24 cavalos Então Ela tem muito torque Mas ela tem baixa cavalaria Pra uma moto de 400 De 11 cilindradas Então a gente pode considerar Que essa moto Ela é equivalente A uma moto 250 Uma Trail E eu não vou fazer O top 5 como primeira Qual a melhor do que a outra Porque como a gente está falando De moto usada E numa situação Bem complicada Então eu vou dar 5 opções Talvez até mais Como bônus Pra que vocês escolham Aí pra motos usadas A primeira opção Que eu vou dar pra vocês É óbvio Que é uma Trail Que eu sempre Falei aqui Sempre indiquei Que é a Yamaha Picolé de Chuchu Tenera 250 É uma moto que Na minha opinião De todas as que eu vou falar aqui É sem dúvida A melhor Trail Porque ela é muito equilibrada Ela além de você poder usar Na cidade Tendo economia Você vai poder fazer viagens Como essa Que eu estou fazendo É uma moto Que é muito versátil Ela tem uma autonomia Muito boa Dá pra você levar muito ferro Pra passear Assim como eu estou levando aqui Com a mala acabada Tem protetores de motor Eu estou usando mala lateral Na Tenderé você pode usar Mamas laterais Pode usar alforges Então é uma motocicleta Muito versátil Pra viagem É agora aquela situação Devagar e sempre Assim como eu estou fazendo aqui Com a mala acabada É uma moto Que você vai a 100km por hora Tranquilo 100 e 110km a velocidade De cruzeiro Como eu estou fazendo aqui Com a mala acabada Com picos aí de 120km Não dá pra você fazer Mais do que isso Porque Já fica uma situação Um pouco complicada A moto começa a tremer demais Ela fica bem Instável Então Tenderé 250 É a minha primeira opção Pra vocês É uma moto semi nova Não é usada Dá pra você achar aí Num bom valor Infelizmente Hoje Está tudo Muito caro Eu não vou poder Falar o valor agora Eu estou gravando Esse vídeo Em fevereiro de 2021 Início de 2021 Os preços estão Absolutamente loucos E fica difícil Eu poder Cravar um valor Aqui pra vocês Dessa motocicleta Porque ele está Oscilando demais Pode ser que agora Em fevereiro Ela cuche o olho da cara Como ela deve estar E no final do ano O valor melhore Tudo isso depende Da oferta e demanda Principalmente Da oferta de moto Zero quilômetro As usadas Estão super valorizadas Mas eu garanto a você Que se você comprar Uma Tenderé 250 Você vai ter uma moto De duplo propósito Quem sabe até Um terceiro propósito Que é você fazer Pequenas Pequena off-road Não estou falando Trilha pesada Mas você fazer Um pequeno off-road Botar numa estradinha De terra Dá pra fazer Tranquilamente Com a Tenderé 250 Que é excelente motocicleta Além de muito econômica Segunda opção É uma motocicleta Que eu gosto Mas só a partir de 2018 Que eu recomendo Que é a XRE 300 Ela é uma moto Que eu tenho Muitas reservas Muitas mesmo Principalmente Por ela ter que fazer Partilhamento Ela deixa Acaba deixando A manutenção Um pouco mais alta Um pouco mais cara Do que A Tenderé 250 Pelo fato Que você tem que fazer Partilhamento Em 20 20 mil quilômetros Tem gente Que fica Negando isso Ah Não tem que fazer Nada disso Tá bom então Tá bom Pra você que tem Uma XRE E que acha Que não precisa Fazer pastilhamento E que fica Reclamando Porque eu falo isso Então fica Sem fazer Pastilhamento Na tua moto Pra você ver O que que acontece Então infelizmente A XRE 300 A partir de 2018 Tá Não recomendo Antes de 2018 Não recomendo Tá Só recomendo A XRE 300 A partir De 2018 Antes disso É muito problemática Dá pra não Cabeçote Aquela coisa toda Que vocês já sabem Depois de 2018 Ela tem um facelift A moto ficou Muito legal Eu gosto Do design Dessa moto Gosto da XRE Ela é mais confortável Mais potente Tem mais torque E é mais econômica Do que A Tenderé 250 Mas Ela é muito visada Então segura É caro E aí você não tem Não existe Uma moto perfeita Né galera Não existe Situação perfeita A XRE também Tem problemas A Tenderé Que eu acabei de falar Antes da XRE Tem um problema Também na roda traseira No cubo da roda traseira Então ela sempre Dá problema Ali na roda traseira É uma coisa Muito chata E que você tem que Trocar de tempos em tempos Assim como A XRE Você tem que fazer A regulagem Pelo partilhamento Então não existe Almoço grátis Não tem moto perfeita Sempre vai ter Uma moto Problemática Ou algum Probleminha aí Numa moto Muito interessante Então voltando A XRE É uma motocicleta Que eu gosto muito A partir de 2018 Tem o porém Do preço de manutenção Que é mais caro O preço de aquisição É mais caro Seguro mais alto Isso gera Isso gera aí Uma tensão Porque você tem Uma moto muito visada Mesmo assim Para você fazer Uma viagem A XRE é muito interessante A XRE 300 Então Também como recomendação Agora Essa aí A galera está pedindo Um preço bem alto Como terceira opção Essa para rodovia É uma das melhores opções Do mercado Para rodovia Para uso misto Cidade e rodovia Ela perde bastante Na cidade Pelo fato de ser Um motor muito girador E você já sabe Que eu vivo Indicando Indicando essa motocicleta Que é a Versys X300 E eu sei Que essas três motos Acabam sendo Muito óbvias Na minha indicação Mas eu sei Que também tem Muita gente Que fica receoso Pô Tio Chico Vale a pena Pegar a Versys X300 Poxa Eu quero Usar na cidade E Ó A gente está A 355 De Aracaju Mas a Serra 95 E Salvador Está muito longe ainda Então Muitos de vocês Ficam perguntando Pô Tio Chico Será que a Versys Ela é interessante Eu fico com receio Porque Você diz que Na cidade Ela é beberrona Ela Você precisa passar Muita marcha Motor girador É galera Ela é uma moto beberrona Vamos falar Que é uma moto De 300 cilindradas Claro Bicilíndrica Mas que faz Aí no máximo Na cidade 24 km por litro No máximo Tá Ela é beberrona Assim Se você comparar Tudo bem que as outras São monocilíndricas Mas você fazendo A comparação Realmente Ela bebe Pra caramba E até mesmo Se você fizer Uma comparação Com a CB500X A CB500X Acaba sendo Mais econômica Do que ela Então É assim Um motor girador E uma moto Muito pouco Eficiente Quando se fala Em consumo De combustível A grande vantagem Da XRE300 Da Versys X300 Desculpa É A versatilidade Dela Tanto no meio urbano Que é interessante Também Mas principalmente Na rodovia Ela é uma moto Feita para viajar Com a Versys X300 Você vai ter Salvador 660 km Com a Versys X300 Você vai ter Realmente Uma moto Que vai dar Uma velocidade De cruzeiro Tranquila Tranquila De 110 120 Com picos De 140 Picos Tá pessoal Não estou dizendo Que você vai Ficar com uma velocidade Média de 140 Porque aí também Já é demais É uma moto De 39 cavalos Muito boa Você vai aí Manter uma velocidade De cruzeiro Solo Você sem garupa De 120 km por hora Se com essa moto Aqui Com a mala acabada Eu estou conseguindo Uma média de 110 Com a Versys X300 Você consegue facilmente Ela é muito confortável Para o garupa Para o piloto Eu já tive relatos Que ela não é tão confortável Mas sim É uma moto Que eu escolheria Para fazer viagens longas Sendo que ela tem Um preço de aquisição Muito mais em conta Do que uma moto De 500 ou 600 cilindradas Então é uma excelente opção Para você Que está com a grana limitada E quer pegar uma moto Para viajar E fazer longas viagens Curtas viagens E também usar no meio urbano Então Versys X300 Ela é muito boa E entra aí também Com uma boa opção Lembrando que Toda moto Kawasaki Tem manutenção cara Bom Uma moto Que eu quero indicar também Dessa vez Uma Crossover E não Uma Trail É a NC750X Moto parruda mesmo Está confortável Dá para você Ficar aqui para toda Levar muito ferro Para passear Bolha alta Afastador de alforje Protetor de motor Uma moto Com 55 cavalos Em teaser É fraca Mas ela tem 7 kg de torque Realmente é uma moto Muito torcuda Dá para você fazer Uma viagem Tranquilamente Pelo porte dela Ela tem o porte De uma Vestron É uma moto Que não deixa Absolutamente Nada a desejar Nada a desejar Principalmente Numa viagem E no meio urbano Ela impressiona Pela economia Uma moto dessa Aí no meio urbano Ela consegue fazer Com uma pessoa pesada Como eu 26 km por litro 27 km por litro E olha que eu tenho 110 kg Então a pessoa mais leve Ela vai conseguir Economizar mais ainda Então a NC750X É excelente aí Você consegue achar Com preço aí Entre Até Eu vou até citar O preço dela Mas dá para você achar Uma versão boa aí 2018 2019 Até 40 mil reais Você consegue comprar Desculpa Até 35 mil reais 40 mil reais É uma nova né Até 35 mil reais Você consegue achar Uma 2018 2019 Infelizmente A nova Já passou Dos 40 mil Mas você consegue achar Aí Talvez uma 2020 Com 40 mil Pouco rodada Mas a gente está falando De moto um pouco mais usada Eu recomendo Que você pegue aí A partir de 2017 É uma moto Com 3 anos de uso Está legal ainda Verifique Sempre Todas as motos Que eu estou citando aqui Pessoal Nunca efetue A compra Sem consultar O seu mecânico De confiança Moto usada Você deve levar O seu mecânico De confiança Se você não tem Mecânico de confiança Converse com algum amigo Veja se ele tem Algum mecânico E se você não tiver Nem isso Nem indicação Não compre Moto usada Tá Moto usada Você tem que levar Para o mecânico De confiança Porque ele vai avaliar A moto Ele vai avaliar tudo A saúde do motor As partes mecânicas O que você vai gastar Porque lembre-se Moto usada Você tem que fazer Manutenção Sempre vai ter Alguma coisinha Para fazer Ou para trocar Então por isso Que é importante Você levar para o mecânico Para que ele possa avaliar E você tem uma noção Até de quanto É que você vai gastar Depois de comprar Essa moto Então a NC750X Excelente para o uso urbano É um trambolhão Para o uso urbano É uma moto grande É uma moto parruda Para você atravessar Os carros No engarrafamento Você vai ter Vai ter que ter Um certo cuidado Mas dá Está tranquilo Como eu disse Ela tem o mesmo porte De uma Verestrom 650 Agora na rodovia Galera Para quem acha Assim como eu Quem pensa Assim como eu De 120 km por hora Já é uma velocidade Mais que suficiente A NC750X É excelente Para você fazer Uma viagem Para você curtir Com garupa Fazer uma viagem Longa, curta Não importa A NC750X É uma excelente opção Para você aí Que tem um pouco Mais de grana E quer fazer Viagens curtas Longas E usar na cidade Também Lembrando que É uma crossover Ela não se dá Muito bem Com o terreno Acidentado Com estrada De terra Na realidade Ela não é feita Para isso Ela é uma moto Mais para rodovia E urbana Se você tiver Que pegar Pequenos trechos De estrada Não pavimentada De estrada Então vá Com muito cuidado Porque ela não Foi feita para isso Os pneus dela Não são adequados Para isso Assim também Como eu acabei Esquecendo A Versys X300 Ela não tem Também Essa característica Para Estrada Para via Não pavimentada A última escolha Que acaba sendo Óbvia A última Opção Que eu dou Para vocês Lembrando Que eu não estou Falando de moto 150 Porque eu estou Visando um pouco Mais viagens Também E eu sei galera Dá para você viajar Com qualquer tipo De moto Qualquer moto Que você viaja Mas o foco Aqui São motos Que você tem Um pouco mais De segurança Para viajar A partir De 250 Você já consegue Fazer uma viagem Um pouco mais segura Fazendo aí Ultrapassagens Então a minha última opção E minha última indicação É a CB500X Acaba sendo aí Indicação muito óbvia E aí você tem CB500X A partir também De 2017 Eu recomendo Eu sei que muitos De vocês Acabam Optando aí Pensando Poxa Vou pegar A CB500X 2015 Porque a grana Está muito apertada A CB500X Está muito valorizada No mercado Mas galera Pensem Analisem Eu não estou dizendo Que não é uma boa escolha Pegar uma CB500X 2015 Mas veja só Você vai pegar uma moto aí Com 5 anos de uso Já indo para o 6º ano de uso Vai ter manutenção Para fazer E muitos de vocês Podem pegar a CB500X Sem ser Sem ter uma versão ABS Eu recomendo Que você pegue Motos com ABS Tá Eu sei que a Teneré Não tem ABS Eu estou indicando Mas aí É uma exceção Né Mas todas as outras Que eu estou indicando Aqui Todas com ABS Tá Eu estou indicando Todas com ABS ABS salva a vida ABS é um item de segurança Indispensável Então se você estiver pensando Em pegar uma CB500X Pega uma CB500X Com ABS Tá E avalie Pegar uma moto muito antiga Você vai ter manutenção Vai ter gasto Então pense Avalie em pegar uma CB500X A partir de 2017 Tá Eu gosto muito Sem ser essa versão 2020 Eu gosto muito da versão 2019 Ela já está muito Muito bem acabada Ela está muito legal E assim Todas as CB500X Elas tem A mesma motorização Não mudou nada Só mudou A questão do painel O facelift A questão de design Conforto Mas O motor é a mesma A motorização é a mesma Uma moto extremamente equilibrada E aí digo De todas De todas Com exceção Da XRE300 E da Teneré 250 De todas as três A Versys A NC750X A CB500X É a mais equilibrada Ela tem um equilíbrio impressionante Peso Potência É Motor É extremamente equilibrado Eficiência de consumo de combustível Excelente Então Se você está buscando Uma motocicleta Para você poder Rodar na cidade Fazer pequenas ou longas viagens A CB500X É uma excelente opção O problema dela É o preço de aquisição Que está super valorizado É uma moto que está Muito inflacionada no mercado Muita gente está optando Pegar uma moto aí Em 2015 Sem ABS Pagando caro Eu não concordo Eu acho que você deve analisar Tentar pegar uma moto mais nova Juntar um pouco mais de dinheiro Pegar aí uma versão A partir de 2017 Com ABS Tá E aí você vai poder Rodar na cidade Com economia E também fazer viagens Tranquilamente com garupa Ok Para os baixinhos Lembrança aí Muita gente aí Com 1,69m E aí desculpa Quem eu estiver chamando De baixinho E se ofender Mas Você que tem 1,69m Não recomendo Mototrail Tá Não recomendo Mototrail Se você tem menos de 1,69m Não recomendo Por mais que você Pense Ah mas eu posso tentar Eu posso conseguir Tá Mas numa situação de risco Numa situação de emergência Você pode não dar pé Não alcançar E o ideal É que você Pelo menos Alcança 50% Da Da Sola do pé Fixe no chão 50% Se você não conseguir Ficar na pontinha do pé Esqueça É Muito arriscado É muito perigoso Uma moto dessa Tombar em cima de você Pode ser fatal Principalmente Numa situação de risco Que você tem que Fixar o pé no chão Então você que tem 1,69m Também eu não recomendo Pode testar Pode tentar Se você não conseguir Plantar metade do pé No chão Esqueça Eu sei que é chato Eu sei que é difícil Mas existe aí Outras motos Como as Naked As Street Que podem atender Sem problemas Mas Pessoal de 1,69m Eu não recomendo Essas motos pra vocês Tá bom Pessoal Deixa o joinha Eu queria muito Que vocês também Fizessem o top 5 De vocês De motos usadas Que valem a pena Pra uso urbano E pra viagens Longas Ou curtas Tá bom Me segue lá no Instagram Deixa o joinha Se você gostou Eu vou fazer alguns vídeos Aproveitando essa viagem E vou lançar pra vocês Espero que vocês tenham curtido Curtido a paisagem também E a viagem Grande beijo pra vocês E até amanhã Valeu E até amanhã E até amanhã E até amanhã E aí E aí E aí Obrigado.